Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal SP Tutoriais. No vídeo de hoje, eu vou lhe ensinar como trocar a senha do seu cartão de crédito ou débito do Banco Itaú. Este procedimento será realizado pelo aplicativo do Banco Itaú. Então, após acessar o aplicativo do Banco Itaú, toque em Serviço na parte inferior do aplicativo. Em seguida, toque em Cartões. Depois, desloque a tela até a opção Troca de Senha e toque sobre ela. Você poderá fazer a alteração da senha ou recuperar a sua senha que foi esquecida. A opção Alteração de Senha irá, por segurança, gerar uma pré-senha para você. Daí, você terá que deslocar até um caixa eletrônico do Banco Itaú para alterar a sua pré-senha cadastrada. Na opção Recuperação de Senha, você poderá relembrar a sua senha que você esqueceu. Como o meu cartão de crédito não possui uma senha, eu vou cadastrar uma pré-senha e depois alterá-la no caixa eletrônico do Banco Itaú. Então, eu vou tocar em Trocar Senha. Nesta tela, será exibido todos os cartões Itaú que você possui. Selecione o cartão que você deseja trocar a senha. Caso você tenha selecionado a opção Recuperar a Senha, selecione o cartão que você deseja relembrar a senha. Bom, agora nesta tela, crie uma pré-senha com 4 dígitos. Digite novamente a pré-senha para confirmá-la. Depois, digite o código de segurança composto por 3 dígitos que fica no verso do seu cartão. Importante, evite cadastrar em sua senha o mesmo número sequencial. Exemplo, 1101. Neste exemplo, foi cadastrado em sequência dois números 1. Números em sequência. Exemplos, 1234 ou 3456. Sua data de nascimento. Também evite cadastrá-la. Bom, após cadastrar a sua pré-senha e informar o código de segurança do seu cartão, toque em Confirmar. Pronto, a sua pré-senha foi criada com sucesso. Para concluir o processo de troca de senha do seu cartão, dirija-se ao Caixa Eletrônico Itaú e utilize esta pré-senha para poder cadastrar uma nova senha de sua preferência. Ao chegar no Caixa Eletrônico, insira o seu cartão. Daí será exibida esta mensagem. Você está usando um cartão com chip. Troque agora a pré-senha do seu cartão com chip e tenha acesso a toda a rede de conveniência do Itaú. Após ler esta mensagem, toque em Continuar. Em seguida, nesta tela, digite a sua pré-senha, aquela que você cadastrou no aplicativo do Banco Itaú. E tecle Enter no teclado do Caixa Eletrônico. Em seguida, digite a sua senha e tecle Enter. Depois, digite novamente a senha para confirmá-la. E tecle Enter. Pronto, a senha foi alterada com sucesso. E era só isso. Se você ficou com alguma dúvida, eu quero que você deixe ela no campo comentários logo abaixo. E deixe um like no vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado das postagens dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo e fique com Deus.